Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo, e hoje, pessoal, vamos conferir como tá The Last of Us Parte 2 aqui no PlayStation 5. O jogo recebeu algumas melhorias, mas nada assim tão gritante, mas pra mim já é uma grande coisa, porque eu joguei o game todo no PlayStation base, então o que eu tô vendo aqui é muito mais bonito do que eu joguei na época, né, do lançamento. Mas vamos conferir aqui, e eu vou comentando com vocês sobre as melhorias. Beleza. Beleza. Beleza, isso aqui eu já tô acostumado, tá, pessoal? Eu já sei o objetivo que eu tenho que fazer aqui. Eu escolhi essa parte porque é uma parte que tem várias cores, e como vocês devem ter notado, se você tem um dispositivo HDR aí, eu estou jogando o game com HDR ativo, ele roda no PlayStation 5 com uma resolução maior do que o PlayStation 4 base, né, o PlayStation 4 base ele faz 1080p, no PlayStation 5 ele chega a fazer a 1440p, né, então já é um grande avanço, e o HDR melhora o contraste do jogo, as cores de modo geral do game, né. Então vamos conferir aqui um pouco aqui, como eu comentei agora há pouco aí, eu escolhi essa área por causa exatamente disso, tem muito cenário bonito aqui pra gente conferir o jogo. Deixa eu só concluir aqui. Boa. E é o seguinte, o jogo recebeu o update, recebeu um upgrade pra PlayStation 5, só que não é relacionado a gráficos e nem performance. Ele recebeu, foi a funcionalidade, ou melhor, o uso das funcionalidades do controle do All Sense. Então, por exemplo, eu tô cavalgando aqui com a Ellie e eu sinto a vibração do impacto das patas do cavalo no chão em determinados momentos, que são momentos em que ele faz um impacto maior ali. Outra melhoria que foi alterado aqui está em relação às armas, né, ao uso do gatilho adaptativo. No caso da flecha especificamente, você sente a pressão aqui da corda quando você puxa ele, tá? Vamos ver aí que se isso realmente acontece, se eu não tenho flecha aqui, deixa eu ver. Bom, vamos abrir aqui primeiro, né? Eu já tô aqui na frente. Fechou. Tem uma galera morta aqui dentro. Cara, a dublagem desse jogo é perfeita, na minha opinião, né, pelo menos. Esse jogo, ele recebeu vários prêmios, inclusive jogo do ano pelo Game Awards. E eu acho merecidíssimo, porque apesar de ter uma história que não agrada a todos, ele tem um aspecto técnico muito bonito, tá? Ou melhor, um aspecto técnico muito consolidado e muito bom. A parte de, por exemplo, olha, olha as calças delas. Só que a parte de cima não tá molhada, ou seja, eles tiveram muito, muito cuidado com tudo relacionado ao aspecto técnico. A parte de som do jogo, dublagem do jogo, no caso, pra BR, ficou muito boa. Mas também em inglês o jogo tá bem legal. O som traz expectativas bem legais. Elas sempre ficam conversando aqui e eu me atrapalhando a dizer. Vamos pra uma área que eu sei que tem... Como é que fala? Combate. Aqui dentro, ó. Aliás, eu vou mostrar um easter egg que tem aqui pra vocês, que é bem legal. Pra quem curte games na Nori Dog vai curtir esse easter egg aqui. Vamos avançar aqui. É, aqui temos o banco, na verdade, né? E essa parte aqui é uma parte que tem muito easter egg. Vamos descer e vamos explorar o banco aqui. E antes de explorar o banco, deixa eu construir munição da flecha. Deixa eu ver, não tem mais pra construir? Não tem nada. Deixa eu trocar então de munição agora. A churrada aqui em casa. Beleza. Tem duas flechas. Ok. Deixa eu acender a luz aqui da lanterna. Ok, então aqui vai ter... A gente vai explorar o banco e eu sei que tem aqui... Tá, matamos já o primeiro ali. Tem um lá no fundo, que é muito chato também. Não me vê. Boa. Ah, ali no fundo que tem. Vamos tentar matar aquele outro que tá parado ali? Não, ele tá parado, né? Ah... Agora ferrou, né? Ok, deu certo. É ok, aqui é um banco. Eu não lembro mais como é que eu faço... Ah, é. É o... Como é que eu faço pra ver o... Onde tem... Tem itens ou quando eu escutar, por exemplo, escutar passes. Enfim. Vamos avançar aqui, pessoal. Aqui a gente vai pegar alguns itens dentro desse banco aqui. Inclusive, esse é o local que você pega a escopeta, caso você não tenha pego ainda. Na primeira vez que você joga, né? No caso aqui eu tô jogando o New Game, então eu já tô com a escopeta, tô com as armas todas equipadas. Ah, aquele dos surfistas que roubavam banco. Ah, sei. Esse filme é massa. Show. Nós vamos ter que abrir o cofre aqui, eu não lembro a senha. Opa. É... Pera aí. Se eu olhar aqui no diário da Ellen... Não, não é no diário. É aqui, ó. Planos de assalto ao banco. É, 60-23-03. Ok. E aqui dentro tem o easter egg que eu comentei com vocês. Então... Opa. 60-23-06. O cofre, eu já trouxe um vídeo explicando que tem um macete aqui, ó. Que quando você chega no número do cofre, ele faz um barulhinho um pouquinho diferente, né? É bem legal isso aqui. Deixa eu avançar. Aqui, ó. Aqui você pega a escopeta, caso não tenha pego ainda. Na verdade, se você estiver jogando a primeira vez, né? E aqui tem um easter egg, ó. Olha só essa grana. A mala tá cheia. Cara. É um item colecionável. E aí é o seguinte, ó. Vamos dar um zoom. Quem lembra desse anel aqui, ó. Eu vou ler ele e talvez algumas pessoas vão lembrar. Seek Parv's Magna. Esse aqui é o anel do Drake, do Uncharted. Então, se você jogou Uncharted, você vai lembrar desse anel aqui. Isso aqui é uma pequena referência que tem dentro do... The Last of Us Part 2 em relação ao Uncharted. A Nordog gosta de fazer isso, né? Uncharted 4 tinha Crash pra você jogar. Crash 1. Era bem divertido, por sinal. Deixa eu mudar minha arma aqui, porque agora o bicho vai pegar, galera. Colocou a 12. Já vou equipar as balas dela, porque agora vai ter mais zumbis aqui. Eles resolvem aparecer do nada aqui, ó. É muito da hora. Que isso, véi? Que coisa estranha, mano. Ficou pegando fogo o braço do zumbi ali. Vambora daqui. Bom, pessoal. É isso que eu queria trazer pra vocês, na verdade. Já vou me despedindo. Espero que vocês tenham curtido. O gameplay, o vídeo que eu trouxe aqui pra vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito a divulgação do canal. Ajuda muito aqui no crescimento do canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam também de... Se inscrever no canal, se não é inscrito. Isso também é uma forma de você ajudar o canal. E pra finalizar mesmo, deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Eu acabei nem prestando muito atenção sobre... Ah, realmente ele vibra. Tem um outro ponto também do jogo que dizem que melhorou essa parte de... A sensação de vibração do controle. Que é a parte do barco. Mas eu vou ser bem sincero. Eu fiz o teste. Tanto dessa parte quanto da flash aqui, pessoal. É... São mudanças bem sutis. Eu acho que poderia ter sido melhor aproveitada essa parte. Eu espero que a Nordog e a Sony soltem um update que faça o jogo rodar em 4K. Isso aí ficaria muito bonito esse jogo em 4K. Eu fiz o teste de Ghost of Tsushima em 4K e ele tá bem bonito. E também a 60 frames. Eu acho que seria bem interessante jogar o game a 60 frames. Beleza? É isso. Vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado a todos novamente. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.